Atendendo um pedido meu, ela ousou participar dessa parafernália e eu fiquei muito feliz, como é o caso também da nossa queridíssima Marília Gabriela, nossa Jussara Freire, Reginaldo Rossi, Carlos Alberto de Nóbrega e o Ratinho. Eu precisava fazer esse agradecimento para o Aguinaldo, o Tiririca, todas essas pessoas que vieram. O Golias eu nem falo, se não tem Golias não tem Romeu e Julita. Legenda Adriana Zanotto